Eu quero cantar pra vocês hoje porque, de fato, o chamado que nós temos é amar Jesus. Tudo na nossa vida nós precisamos fazer por amor a Ele. Porque nessa semana nós estamos vivendo a maior prova de amor que foi dada por nós em toda a humanidade. Ele se entregou por amor por cada um de nós. Então que nós possamos amá-lo mais cada dia, um pouquinho mais. Cantemos assim. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Gratidão ao Eugênio Jorge por essa canção. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado. Hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar, e amado te tornar. Meu chamado é pra te amar, meu chamado é pra te amar, cada dia um pouquinho mais, Senhor. Amado é pra te amar, e amado é pra te amar, e amado é pra te amar, entre os homens.